Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente Não vou ensinar a mexer em nenhuma ferramenta Eu não vou dar nenhuma dica aqui pra vocês Só vou vir trazer a informação aí Que agora o Instagram pode ter rios de 90 segundos Então é uma notícia muito legal aí Pra quem produz conteúdo mais longo um pouco E quer que os seus rios passem, né Cheguem a um minuto pelo menos Então é uma notícia aí que pode animar aí As pessoas com esses rios de 90 segundos Então a informação aqui foi dada Pelo programador aí que é o Alessandro Palucci Ele é um desenvolvedor Que ele faz meio que uma engenharia reversa ali Consegue mexer nos códigos do Instagram E sabe qual as ferramentas, né Qual a atualização que eles estão mexendo Então ele trouxe essa informação aqui, ó E isso não vai mudar muita coisa Só lá na hora de você postar os seus rios Vai aparecer a opção de você marcar aqui 90 segundos Então os seus vídeos vão ficar bem maiores aí Com mais tempo, né Com um minuto e 30 segundos Pra você estar postando vídeos maiores, né Igual lá no TikTok que aumentou pra 3 minutos Aqui vai aumentar pra um minuto e 30 segundos Então o Instagram ainda não divulgou a nota oficial Mas isso aí eles já estão trabalhando nessa ferramenta aí Eu acho que logo menos eles vão estar aumentando aí Pra 90 segundos os rios Então no mais é isso Me segue aqui no Instagram E também deixa o like se gostou da informação Tem um minicurso na descrição Valeu e até a próxima Tchau